Eu sou descendente de estrago E eu tenho muita história pra contar Carrego desde o medo do meu peito E o meu desejo é de ser carboleira Estou feliz de um dia Carboleira é a coisa de ajudar Pra te matar como adiantar O outro tempo se passou Você não se mudou Carboleira eu praticei Hoje eu já me formei Olhando pra você Não consigo entender Só consigo aprender Sentindo muita pena Olha como meu Deus é bom Eu compro o meu coração Minha vida é minha vida Hoje eu tenho capoeira Agora eu compro o meu olhar O la e la e la e la O 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 la e la e la Música 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 Música